O Presidente da República pede ainda maior atenção e apoio para as IPSS. Marcelo Rebelo de Sousa diz que durante a crise o setor social chegou onde mais ninguém chegava. Bandeirinhas alinhadas e tudo pronto na Figueira pela primeira visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao Conselho de Penafiel. Recebido com entusiasmo, pelo caminho ensinou a tirar selfies. Sabes tirar? Sei, ó. E até deu autógrafos. O Presidente precisou de quase 30 minutos para percorrer 50 metros. Pelo caminho, não estivesse Marcelo Rebelo de Sousa ao lado de Rancho, cruzou-se contínuo. Candidato nas eleições presidenciais, que venceu. O Presidente da República veio comemorar os 25 anos da Associação de Desenvolvimento da Figueira. Conheceu as instalações, os utentes e os profissionais. Marina, Marina, vai. Marina, vai. A cama toda pintada. A cama toda pintada, produzida, cristanas produzidas. No discurso, pediu atenção para as IPSS. E que sei que é a situação de muitas instituições de solidariedade social. Sei que a segurança social faz o que pode em muitos domínios. Sei que essas instituições, em muitos casos, esperariam um apoio maior do domínio da saúde. Da saúde e também em parte da solidariedade social, isto é, da segurança social. Eu tomo devida nota. Não é um caso isolado que me chegue ao conhecimento. Eu espero que à medida que nos afastamos da crise, seja possível olhar com ainda maior atenção e apoio o esforço de instituições como esta. A Associação de Desenvolvimento da Figueira tem quase 100 utentes espalhados pelo ar de idosos, centro de dia e unidade de cuidados continuados. Uma tarde inesquecível, diz o presidente, e que deixou marcas.